Começando outro dia aqui no Zizio Adesivo Nosso amigo Ramon Você tirou o Ramon, eu ia mostrar agora Começando mais um vídeo aqui no canal do Bruno Garcia Piazada Hoje parece uma segunda-feira, mas não é segunda-feira, hoje é terça-feira Pós-feriadão, estamos aqui no Zizo A carretinha está aí, fazer o faixamento dela Pra ficar no padrão dos guris, né? Fazer o faixamento, fazer a frasezinha aqui atrás As faixinhas aqui atrás, né? Nossa carretinha aí do 540 agora, certo? E estamos em uma indecisão aqui, por quê? As faixas que a gente fez com esse cavalo Por ser uma faixa de exportação e tal Ela tem um esquema diferente de cor, certo? Ela é um desenho diferente das que tem no Brasil E ela é um esquema diferente de cor Seguindo aqui do cinza escuro, o prata e o branco, né? Pra fazer a escala certa Aqui tem mais um cinza, outro branco e outro cinza, certo? Qual é a minha ideia? A gente sempre cola as faixas aqui no Zizo dessa maneira aqui, né? Teria o mais original, assim por dizer, mais original de fato É branco pra cima É o que a gente sempre cola, todo mundo faz A escala de cor da mais clara pra mais escura vindo de cima Mas eu tive uma ideia pra fazer invertida essa faixa Entendeu, pesado? Fazer o branco embaixo, o cinza, o prata aqui e o cinza, certo? Por quê? A régua já é cromada O branco meio que se esconde na régua E aqui ele dá bem mais destaque, tá vendo? Olha a diferença de longe pra vocês entenderem, ó A diferença O branco destacado aqui, certo? O branco perto da régua mais escondida Por que colocar a invertida, pesado? Por causa disso aqui, ó Se a gente colocar ela invertida Ela fica o mesmo esquema de cor do caminhão, entendeu? Por isso a minha ideia de colar invertida O que vocês acham? Eu acho que vamos colar invertida Eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram O pessoal que segue a gente Vamos começar a colar Pelas votações, o pessoal tá preferindo ela invertida Fazer algo diferente, né? Até então eu não tinha visto uma carreta invertida Então eu tô pensando em fazer essa aqui invertida Vai ficar legal? Vai? Já comenta aí embaixo Eu acho que fica melhor fazer assim Até porque o perfil da carreta já é mais claro Eu já nem quis mexer no perfil Pra dar esse destaque também Porque a tampa já é escura E é um destaque bem legal no perfil da carreta E também vai ficar legal ali o branco pra baixo O que você acha, amor? A mão tá lá no... Faz invertida ou faz ela normal? Invertidinha, né? Eu acho que vai ficar bem mais legal, né? Cadê o Zizzo? Cadê o Zizzo? Ó, Zizzo! Pega só, Zizzo? Zizzo tá vendo o outro cliente, né? Daqui a pouco ele volta aí e nós mostramos Ó, vamos dar ele assim mesmo Acho que é o mais certo Pode tirar Pode tirar, agora pode tirar E eu trouxe mais um negocinho, rapaziada Deixa eu ver se eu acho aqui Como a 3M, a gente fez uma publi pra 3M Abre aqui, senão... Ih, tem que ter as duas mãos Eu fiz uma publi pra 3M Eles mandaram uma faixa novinha pro para-choque É, olha aí Faixa refletiva E a minha faixa aqui Ela já tá toda desgastada Por quê? Tem uns motoqueiros aqui no sul Fica ralando o pneu da moto No para-choque da gente Aqui, ó Aqui, isso aqui é de moto O que uma pessoa faz isso? Fala pra mim Olha aí Então comeu tudo a minha faixa E ela já começou a descolar aqui, ó Então vamos botar uma faixa nova 3M certinha Pra ficar show Pra ficar do padrão dos guris, certo? Vamos dar ele Chamar no faixamento E depois, se der tempo A gente vai fazer um adesivo Lá na frente do caminhão Lá na testa dele Tem um Ocean Race diferente Que a gente vai criar também aqui Pra fazer ali, ó Se der tempo Por que que eu digo se der tempo? Como roubaram a nossa antena Tô pensando em ir lá em três cachoeiras Pra botar outra Não vai precisar do som E eu tenho que carregar a cebola amanhã Então eu não sei Acaba ali mais rápido Vamos ver Bicho que vai dar Bunda gorda já tá aí limpando pra nós A carreta Dando um grau Pra aplicar o faixamento Vamos dar Aí gurizada Começamos a aplicar pro lado de cá Olha aí Dá um destaque bem mais legal, hein, Ramon? Nossa, acertamos nessa aí Mais uma ideia Mais uma criação nossa aí Faixa invertida Ô, Ramon Vocês fazem quantas carretas por dia aí Mais ou menos hoje? Uma média assim Um dia bom assim Só de faixa A gente já chegou pra fazer quatro Quatro no dia Que massa, velho Olha aí, ó Vai ficar muito louco Aí, ó Finalizando aqui o lado de cá Cortadinha certinha Depois a gente vem com o soprador Pra fazer a fixação dela Bem bonitinha E olha aí o destaque que deu, ó Como o chassi já é clarinho Ficou bem mais legal O branco pro barco Dá um destaque bem mais legal Pesado Bem mais legal Olha aí Olha que show Ó, o cavalo Combinou bem certinho Com o nosso cavalo ali, ó Deu boa Então nosso amigo Marco Pinturas Respondeu pra nós Pra gente fazer dessa forma Olha aí que legal Quando reflete Parece que fica tudo branco ali Quando tá no escuro A do meio já escurece mais, ó Aí, ó Agora é só dale com o soprador Ficou show, hein Pesado Ó Que destaque massa que deu O cara do céu Até os guris Vou fazer as outras partes agora Lá de cá tá liso ainda Vamos dale Aí, agora finalizada Só fazer o recorte Estamos em dúvida Em qual frase que a gente vai botar aqui agora Queria fazer uma frasezinha diferente Pesado Dá uma mudada E olha aí o faixamento Feitinho desse lado de cá Do lado de lá também Já feitinho Só cortando os cantinhos Olha aí Agora é passar o soprador Pra fazer a fixação bem certinho Vai dar boa Ó Top Top da balada Depois colocar a faixão do para-choque Estamos no debate aí Qual faixa que a gente vai fazer agora No para-choque ali Pra ficar massa E agora é o seguinte Ah, bem lembrado, pesado Tem uma escrita Que vai agora no meio Daqui, tá ligado? Que é o nomezinho Que seria o certo Seria fazer em amarelo Mas eu pedi pros guris Pra... Pro nomezinho aqui A gente fazer em vermelho, tá ligado? Esse mesmo vermelho aqui, ó Aí fica o mesmo contraste Que tá ali Aqui, tá ligado? Pra ficar show de bola Vamos ver aqui Que a gente vai inventar Vai dar boa Aí gurisado E a minha carreta Tem esse Gzinho Mostra aqui Um outro Gzinho O original é assim, ó Azul e amarelo Estamos pensando em inverter as cores aqui, ó Deixar ele assim, ó E agora? Agora eu sei Quando eu deixei o originalzinho Porque daí o azul combina com o azul da carreta, né? O amarelo é só o destaquezinho, né? Ai, cara Dez mirabolantes Já tá fazendo a escrita ali? É Ah, tu é o cara, né, cara? Aí gurisado Estamos cortando aqui As frasezinhas que vai no meio Tudo no recorte aí, ó Vocês não vão ver Porque ela tá misturada Massa Tá mudado Aí gurisado Os adesivos que estavam faltando O Gzinho vai acabar botando o original Que é só um detalhezinho pequeno Esse aqui não tinha na minha carreta Isso aqui é um... Selos que vinham, na verdade, original, né? Que a minha carreta também não tem E aqui a escritinha que a gente fez vermelha Olha que vai no meio das tampas Certo? Originalmente era desse amarelo aqui, ó Só que daí eu pedi pra fazer diferente Pra ficar no contraste do cavalo, tá ligado? E aqui a faixinha do para-shop Já vamos lançar ali pra ficar nova de novo Vale? Só no celular aí, cara Calma, galera, galera Tô brincando E eu tô louco pra ver se ele montar Vamos lá, gurisado Vai ficar show de bola Já passou os sopradores aqui Os ISOs tá ali só nos stories Ficar o destaquezinho vermelhinho agora Olha aí, gurisado Dá-lhe uma dessa aí pra não é ver, Ramon Pra ficar bom Mais uma ideia Lançando mais uma moda Você não mede o meio, não? É desolho? Pra queimar no meio Eu não vou dizer que não tá no meio Ah, pega uma régua lá pra investir no meio Olha aí, gurisado Ah, tá bom, desolho Olha aí Destaquezinho vermelho Pra ficar o mesmo padrão do cavalo aqui, ó Tá ligado? A faixinha estilo original Olha aí Olha aí, olha aí Fala, meus amigos E essas ideias nossas aí, cara Diferente, né? Agora o povo vai colar invertido Vamos, dali Exatamente E o chassi também É, ó Não contrasta mais, né? Até o chassi dela sendo cinza A tampa sendo mais escura Detalhes que fazem a diferença, cara Nem pra dizer que foi nóis que fez, né? Nem pra dizer que foi nóis que fez E o Guilherme É doido Cara, olha pra essa câmera desse tamanho Dá uma assustada, né? Cara, e ela fica colada na cara do cara Olha aí, gurisado Olha os guris O guris tá só por dali, cara Só pela carradinha amanhã, hein? Beleza Olha aí, gurisado Colocando a faixa novinha na carreta Será que sai essas marcas aqui? Passar um thinner, sei lá É borracha, eu acho De pneu É uns marvados Temônios Uma tauba Olha aí, gurisado Colocamos já o Gzinho aqui, ó Vamos filmar ali o começo ali Olha aí, ó A frasezinha Só o destaque E aqui é o Gzinho e o selo Beleza Onde que vai esse selo aí? E aí, né? Bota ali, ó Vou botar no meio aqui, ó Ai, ai, ai Já fez uma cagada aí, né? O certo era aqui no canto Mas vamos botar ali, ó Opa Eu dei valor, hein? Chegou aí só Agora eu tô com fome, cara Quer botar pra lá? Não, esse aqui Não tema Dá pra botar até mais aí, né? Aqui vai dois quadradinhos desse E daí essa aqui vai lá E eu coloquei mais do lado Vale, vale, vale Original, cara Ah, beleza Que data que a gente bota aí Vamos botar 2023 aí, cara Temos que preencher uma data aqui, piazada Ah, beleza Que a minha é tipo original, hein? Vale Pra botar mais um aqui, né? Mas não tem mais quadradinho aí, é E um redondinho aqui embaixo? Vai ficar feio? Nossa, que massa, pessoal Bota um pretinho, pretinho Pra ficar três cores E a LV-220 Proteção lateral, ok Ah, beleza Já fomos na borracharia, tudo certo Expensão parcial, tudo certo Proteitor lateral, beleza E essa aí é o quê? Ah, pra reapertar as porcas, né? Reaperto das polcas Por que o povo aqui no sul fala polca e itauba? Você já reparei, cara? É verdade, é verdade? Polca e itauba É? Por que que fala polca e itauba? Que lá, como é que é? Porca e tábua Por quê? Polca Não tem L? É um R? Uma incógnita Olha aí Você colou torto, cara Ah, não, quando sai o final sai reto Pô, é lógico Na régua Eu vou tirar uns aqui pra gente Quer tirar o quê? Quatro assim na fileirinha É, mas não cabe? Ah, tem que fazer um ajuste, né? Já levantaram, meu ratinho Só por dar Curizado, aproveitei o horário de almoço Já vim aqui em três cachoeiras rapidinho Olha aí como é que ficou as faixinhas Daqui a pouco estamos de volta lá nos ISO Pra fazer um outro pedaço ali Mas nem colocou a frase ainda Até sem a frase Vamos correr que o dia hoje está recheado de coisa Mas ficou muito top Pachê mentão aí, ficou show Aí o dia ficou no grau Que nós gosta E aí, certinho, ó Está mais na claridade Vamos dar ali Vamos ali botar a antena do PX Depois eu mostro mais pra vocês Fechou? Top, hein? Você tá doido Até o próximo vídeo Tamo junto So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you All right